Se eu pudesse voar igual uma bombinha Eu voaria quem busca o meu Eu pediria as nuvens, eu pediria os anjos Que me ajudasse a encontrar o meu grande amor Vamos pro Retral, suba em baixo Boa Canta, canta bonito, diz amém Eu não te lembro, mas eu não te lembro E eu te ensino comigo mesmo Diz que eu me estou dizes, estou levando Pra nunca mais me abandonar O meu Amém.